Música TMP5 tem os P-Cross, B-Clock, AK, SK, S-I-S-K Pra equipar tem o silenciador e a boca Com uma mão menor dá tiro Joga a granada com a outra A N94 e XM8 E a Rambão tem munição demais Quer raja, então usa faminhas De boca 3 a Gross é apelação demais Ah, nosso fuzil tá demais Os platina sai correndo, correndo Ah, nosso fuzil tá demais Os platina sai correndo, correndo Ah, nosso fuzil tá demais Os platina sai correndo Corre em AK-98 e AW, esquece S-V-D-I-V-S-S P-40, 1Pi, P-90, Katana 12, VL-M-60 Ah, também tem o lance a Spice G-18 e M-500 Ah, também tem o lance a Spice G-18 e a pistola de tratamento Tratamento, tá com frigideira e a granada De fogo e de luz Tá tendo, tá tendo T-M-5 tem os Picross, Bullglock e AK S-K, S-S-I-S-K Pra equipar tem o silenciador E a boca com uma mão menor da tiro Joga a granada com a outra A N94 e XM8 E a Rambão tem munição demais Quer raja então usa faminhas De boca 3 a grossa é apelação demais Ah nosso fuzil tá demais Os platina sai correndo, correndo Ah nosso fuzil tá demais Os platina sai correndo, correndo Ah nosso fuzil tá demais Os platina sai correndo, correm AK 9, 8 e a W esquece S, V, D, I, V, S, S P, 40, 1P, P, 90, Katana, 12, V, L, M, 60